Começando o Décimal de Cast. Cara, você começa mó bravo, tá ligado? Começando! É quase um alburguete. Eu não reparo, você fala de começo bravo. Começando o Décimal de Cast. Não pode ter que começar simpático, não pode ser bravo. Eu nem bati as palmas, tô parecendo uma espanhola. Só na... Faz essa parada de novo pro alto pra caralho. Acho que vai estourar lá. A pilha tá boa agora. Tá aguentando? Tá da hora a pilha, mano. Como é que eu faço que você tá bravo? É, faz igual, ficou bom. Começando o Décimal de Cast. Agora sim! Nossa, foi muito ruim isso, né? Todo mundo contando as palmas. É, eu tô contando. Dez já é difícil, bicho. É difícil, né? Eu ia te falar agora, mas tem mais uma semaninha pra pensar. Próximo trabalho, o próximo programa é trazer um ábaco pra contar as palmas. O que é um ábaco? Aí fica aí, pessoal. Google aí. Pesquisa o que é um ábaco. Ah, aquela parada dos gregos, né? Que se coloca as pedrinhas pra se colocar. Isso, as pedrinhas. A calculadora velha. Calculadora antiga. Os caras inteligentes demais pra mim, né? Tinha gente que tinha que ver quando era criança. É, pois é. Eu tive um também, mas eu não lembrava o nome era... Já esqueci o nome, inclusive. Aquilo lá era... Ábaco. Ábaco. Caraca, acabei de falar. Inclusive, acabei de esquecer o nome do ábaco. É, ábaco. Faz, tipo, dez segundos o que você falou. Então fica aí, aprendizado do dia. Eu nem começo o programa e já tem cultura. Já tem cultura. E falando em cultura, nosso programa tá virando uma cultura. Temos 20 mil visualizações no último feat. Ah, óbvio. Ó o gancho, né? É, então... Nada a ver, mas... Tá certo. Então aproveita e o quê? Faz o quê? Aproveita e já deixa o seu like, já manda pro amiguinho, já faz o que você vai fazer aí que sabe o que é. Não precisa nem ver o resto. Já dá o like e fecha. É, exatamente. Pode dar o like e fechar o vídeo aí agora. Aí o pessoal vai ver o gráfico da retenção, tipo... Um minuto e acabou o vídeo, né? Pô, o cara mandou eu fechar o vídeo e fechei. No programa de hoje a gente vai falar do confronto que vai ter aí do relegation, da Cade contra a CNB. No segundo bloco a gente vai falar qual seria a possível seleção olímpica de... Na Olimpíada? Nas Olimpíadas. Olimpau, né? Olimpau, né? Qual seria a possível seleção olímpica do Brasil aí? Então vamos começar o programa. Ó lá, agora você terminou, Brato. Eu vou começar o programa. Porque até agora não começou. A gente tá só de palhaçada aqui. Ah, não quer por a boquinha? De geral e eu não quero... Garrafinha. A seu... Fresca. Caralho, tomei uma bronca agora. Não sei nem o que falar, tá ligado? Você tá bronca, velho. ASEGUI! Começando aí o primeiro bloco falando da CNB e da Cade. Primeiro você, meu querido. Disseque sobre essa... Cheirinho de rebaixamento pra série de CNB. Essa aqui da CNB vai ser a... Eu acho que finalmente. Coitada. Chegou a hora. Chegou a hora do descanso no circuitão. CNB coreano já caiu, né? Jiner caiu esse ano finalmente. Caiu, né mano? E aí acho que tá na hora da CNB dar aquela visitada. Vai ser... Se cair vai ser... Vai ser bom assim. É bom quando o time cai pra dar aquela cordada. Famoso bootcamp no circuitão. Ah, dar o bootcamp no circuitão é bacana. É um banho de humildade. A CNB vai vir aí pro confronto sem o... Mental. Mental já deu tchau. Mental já deu tchau. Voltou pra Coreia. Já pegou o avião. Já vazou. Já vazou. Acabou o contrato dele. Aparentemente não renovaram por sei lá qual o motivo. É. O cara já voltou aí. Ele vinha falando no último programa que não fez muita diferença, né? Não. Chegou no meio. Chegou no meio. Conseguiu alguns pontinhos que foram importantes pra CNB não cair. Mas depois acabaram nem usando muito ele. É, ele chegou. Aí a CNB teve umas duas semanas ali que ganhou bem. Acho que fez uns quatro pontos seguidos. Foram umas duas semanas que tipo, nossa, será que a CNB voltou para... Depois degringolou igual. Na última rodada nem jogou. Não sei se eles já estavam pensando inclusive. Tipo, vamos já treinar esse time aqui. Sem o mental que o contrato do cara tá acabando. Inclusive pode ser. Eles já devem ter botado... Eu nem lembro. Como é que é o nome do... Freire. O Freire. Pra jogar porque sabia que o contrato dele tinha uma data pra expirar. Eles provavelmente já não estavam interessados em renovar mesmo. É... E é isso. Vai jogar sem o mental. Lineup 100% brasileira. Contra a Cade que... Então, a situação da Cade é interessante. Porque eles vieram muito bem cotados no circuitão. Mas acabaram perdendo a final. É... O time que todo mundo fala que é muito bom mecanicamente, né? Muito bom mecanicamente. A gente teve o... O Caos aqui exaltando muito o Grell. 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 Güora. É... Mecanicamente é um time muito bom. E... Cara. Acho que vai ser uma série muito interessante. Vai ser divertido de assistir. Mas eu acho que a Cade acaba tendo vantagem. A gente falou aqui que se fosse comparar os estilos de jogo, teoricamente a CNB teria vantagem se o jogo se alongasse e a Cade teria vantagem se o jogo fosse decidido logo no começo. Mas assim, faz, sei lá, um mês, dois meses já que eles não jogam oficialmente, faz muito tempo. A gente vai falar um pouco disso depois, de o calendário do Arvait é meio nada a ver. Essa parte especificamente pra mim não faz muito sentido. Só que aí eu parando pra pensar ontem, eu acredito que essa pausa é melhor pra Cade do que pra CNB. Porque todo mundo fala que a Cade é um time muito bom mecanicamente, tanto em treino e tal, as pessoas comentam do Ash Dores isso. Então é bom pra eles terem um tempo de treino porque você melhora o macro. Então você tem um micro bom, que é uma mecânica, então você melhora o seu macro nesse tempo aqui. Então eles devem vir mais bem preparados agora do que eles estavam na final do circuitão. É mais fácil de acertar o macro do que acertar a mecânica. É, porque a mecânica é algo que é difícil, você aprende. Cara, se o cara é profissional e não tem até agora, é difícil ele melhorar. Às vezes um acidente de carro, um negócio meio de cinema, você bate a cabeça e o dedo tá super rápido. Consegue fechar na parede, fechar pela parede. E o que a gente viu da Cade no circuitão é muito isso, eles tinham um early sempre muito forte, inclusive nas partidas que eles perderam pra Pro Game e nas partidas que eles ganharam na semifinal, quase todas as partidas eles tinham um começo muito melhor, eles estavam sempre na frente e aí depois dava aquela famosa brasileirada de não sabe como é que transiciona pro mid e não sabe fechar. E a CNB é exatamente o contrário, né? Um time que há muito tempo vem jogando numa estratégia de... estratégia tartaruga, né? Se cobre e espera o jogo escalar, pega os campeões de scale e é absurdo e depois tenta carregar. Mas segura o olho do jeito que deu ali, né? Nesse sentido eu concordo com você que a Cade, essa pausa aqui, de novo, pra mim não faz o menor sentido porque diabos a Riot dá tanto tempo de espaço. A gente até brincou que, porra, bota esse jogo no meio de uma semana aí, no meio das semifinais, da final mesmo, né? Já joga de segunda porque outros times aí tem que se acostumar com o calendário. O time que vem de baixo vai estar acostumado a jogar na segunda e o time que vai descer já vai se acostumar ainda. Alguns dos times vai continuar jogando de segunda, porra, essa é a partida de uma segunda já. Mesmo se eles quisessem manter o padrão de jogo do seu final de semana, antes da final teve o final de semana vago e depois da final, né? Foi semana passada, teve o final de semana vago também. É, então, sei lá, cara, é uma janela muito comprida, os times perdem... Você ganha em tempo de preparação, mas você perde ritmo porque você não tá jogando. Vários times já estão de férias, então não sei como é que fica também a questão de arrumar a gente pra jogar, pra treinar. Até a final, beleza, é ruim porque tem poucos times pra treinar, mas depois da final você não tem mais time pra treinar. Ah, então tá todo mundo de férias. Porque assim, nem o Lasca tá treinando mais, jogando mais, entendeu? Lasca, inclusive, foi embora, né? Foi embora, né? A gente fez as malas, pegou o visto. Ah, situação que tá tão feia com o pessoal. Falou, vamos, vamos, vamos pra parte de cima do hemisfério de cima. Até foi uma polêmica essa semana aí, né? Falaram bastante disso de... É, tem os dois Lasca, né? Teve um bom jogador aí chorando. Ah, meu Deus, estamos sozinhos. Teve uma galera rebatendo e falou, pô, mas vocês sempre esculacharam o Lasca, nunca quiserem treinar com a galera. Só explicando pra vocês que não viram isso, o Lasca... E agora tá chorando, pô. O Lasca vai deixar de ser aqui na América do Sul e vai passar a ser disputado lá no México. E isso facilita com que eles treinem com os Estados Unidos, né? O NA. Tá mais próximo. Com o ping mais baixo. Joga no servidor americano. E com isso a gente se torna a única reunião do mundo que é isolada, né? Tem uma outra reunião próxima. O que faz a gente ficar na nossa bolha, dizem que é um dos problemas nossos e tal. Ah, é, é. É assim, a gente pode falar sobre isso depois, mas... É basicamente isso o problema. Agora voltando pra Cade, pra CNAB, continua o que você tava falando que eu já esqueci. É, só encerrando, é meio que isso mesmo, né? É só isso? É isso. Não tem muito o que falar, pra verdade. E o meu palpite continua sendo a Cade. Eu também acho que a Cade sobe. Eu também acho que a Cade sobe. CNAB vai fazer aquele bootcamp no circuitão. Me surpreenderia. Quer dizer, não me surpreenderia. Acho que o nível dos times é até parecido, assim, mas nesse estilo de... No duelo de estilos de jogo, eu gostaria de ver a Cade. Eu prefiro o estilo da Cade, assim, eu acho... É um jogo melhor do estilo. Eu gosto sempre quando o time tem mais iniciativa, é mais agressivo, sabe? O estilo da CNAB, não gostaria que fosse recompensado. Porque eu entendo que é uma estratégia de jogo, mas é muito chá de assistir, sabe? Aquele time que não propõe nada nos primeiros 20 minutos de jogo, 15 minutos de jogo. Fica só esperando o erro do adversário. É uma coisa o time ter esse tipo de estratégia no leque dele, né? Outra coisa é ser só aquilo, né? Só aquilo. Se lá assistir o time já sabe o que ele vai fazer, é chato. Só aquilo, é chato. Concordo com você. Vamos pro segundo bloco aí, então. Segundo bloco. Segundo bloco, bravo. Quem fala que eu fico bravo. Mas se a Cade voltar e os times constam numa merda, todo mundo não muda nada de mercado, eles conseguem alguma coisa com o time que ele tem? Acho que ele tem meio de tabela de boa, tá? Eles são melhores do que os times que quase caíram, tá ligado? É. Porque, mano, o que eu ouvi falar é que a gente tava indo mal bem em treino, tá ligado? Só que tem aquela grande conversa de treino. É, tem treino. Tem muito time que em treino debulha e chega no stage. Chega no horário. Todo mundo falava que apenas os treinos comia geral com farofa. Chegava no stage e perdia, 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 perdia. RASAGUI! Segundo bloco, a gente vai começar falando que saiu uma notícia, né? Saiu os esportes que vão estar nas Olimpíadas de 2020 e os esportes que estavam cotados não estão na lista. E estão dizendo que é possível que esteja pra 2024. Então vamos discutir aqui... Todo ano, todo ano, não. Cada quatro anos tem essa conversa de nossa, será que vai ter videogame na Olimpíada? Será que vai ter? E assim, a gente costuma ver vários esportes que são muito grandes, por exemplo, o surf, o skate, que estavam por fora e aí cada Olimpíada vai entrando um, né? E eu não vejo nenhum outro grande esporte que está de fora agora, então talvez a próxima das Olimpíadas seja o e-sport que entre, né? Tem a possibilidade, então a gente vai discutir aqui qual seria a seleção olímpica brasileira de LOL. Seleção olímpica brasileira de LOL, só brasileiros. Só brasileiros, né? É gravado. É gravado. Se é seleção, é só a brasileira. É difícil, hein? Antes, é válido a gente comentar que isso complicaria um pouco para a Europa, acredito eu, porque os grandes times lá tem muito coreano jogando e os que não tem tanto coreano tem um cara de cada país, né? Então se a gente fosse fazer a Olimpíada seria país por país e a Europa enfraqueceria. Então com isso, teoricamente, o Brasil tem um pouco mais de chance porque a gente só joga o jogador brasileiro durante parte do tempo. É, né? A gente vai trazer essa discussão depois. Não sei se tem muita chance porque a gente não consegue nem ganhar de Japão ou Oceania que são só os países e não ganha, nem assim. Aqui a gente é uma merda. No Mundial a gente é uma merda. Na Olimpíada seria um pouco menos merda, eu imagino. Você quer bater de frente com Espanha e... É porque não tem grandes jogadores. Dinamarca. Sempre tem um outro lazarento lá que vai carregar essa desgrama aí. Então, mas será que um só é o suficiente? Isso, isso, isso. E antes da gente falar isso, o meu palpite é muito... Sendo bem honesto, eu acho muito difícil ter esse tipo de coisa em Olimpíada. Tipo, pode ser como show match, mas é difícil valer medalha para quadro geral, sendo bem honesto. Primeiro porque tem uma diferença muito grande entre você colocar um surf e colocar um jogo que é... É recente ver a história. É propriedade de uma empresa, ao contrário de um outro esporte de skate e tal. Não tem uma empresa, uma empresa não inventou skate, sabe? Você tem a organização e tal, que, né? Geralmente tem organizações por trás que organizam os circuitos mundiais, mas não é uma empresa. Mas, por outro lado, já teve esportes nas Olimpíadas, nos Jogos Asiáticos. Jogos Asiáticos, é. Que dizem que é uma grande entrada para as Olimpíadas. Mas eu acredito com você, eu acho que o maior empecilho, eu concordo com você, é o fato de ser uma propriedade e não... E é por isso que a cada quatro sempre reaquece essa discussão, né? Tipo, putz, podia ter, mas nunca acaba chegando num acordo. Mas, dito isso, vamos trabalhar com o cenário hipotético e vai ter. Anunciado vai ter. Então, a gente precisa de cinco caboclos brasileiros pra formar o melhor time. E aí, o grande... E aí, na verdade, o grande segredo... Como é que a gente faria? Seria um técnico que vai fazer a escalação? Votação, como é que é? É, então, não sei. Votação, mas... A gente tem uma qualquer outro esporte que escolhe. Vai ter uma comissão, não tem um técnico... É como se fosse uma CBF, digamos assim, do LOL, e eles fazem... E o técnico vai fazer a convocação, acho que seria isso. A Riot escolhe pra cada região? Porque aí que tá, a Riot é... Não tem uma organização por trás, não sei, não sei. Eu não pensei nisso antes. Mas a gente precisaria do técnico. Digamos que eu faria assim, por exemplo, vai ter a premiação do CBLOL. Sim. Quem ganhar o melhor técnico é o técnico da seleção brasileira e ele escolhe. Poderia ser assim. Pode ser. Faria sentido. Mas vamos... Então, já que a gente vai escolher aqui, vamos começar pelo técnico. Cinco jogadores e um técnico. Quem se escolheria como técnico da seleção brasileira? Pra mim, o voto é fácil. É o Mortal. O Mortal, não. Eu tô muito doido. Eu confundi no último programa, você confundiu agora. Mortal, é verdade. Você me passou. É o maestro, aquele que diz. Maestro. Maestro da MTZ. Maestro da MTZ. Isso. Maestrão. Até porque... E aí o Brasil sofre de um problema sério, que vários técnicos muito bons não são brasileiros, inclusive. É verdade. Acho que é a pior posição. Tem muitos técnicos, né? A gente já teve vários técnicos aí, gringos, que tiveram bastante sucesso aqui. Inegavelmente, no momento, o Von e o maestro... Serem os mais indicados. Serem os mais indicados. Vamos fazer uma comissão técnica aí de três, então? Um grande técnico, dois ajudantes, digamos assim? Sim. Então, eu colocaria o maestro, o Von, quem seria o outro? Talvez o... O Joko, não sei. É, eu pensei no Joko, mas não sei também. É, não sei. Então, foda-se, vai ficar só dois mesmo. Mas tem esses dois aí. Esses dois, é isso aí. Vamos para o Top Laner. Quem seria o seu Top Laner aí? Ixi, azedou, hein? É, mas acho que... O Top Laner é... Pra mim, o Yang é o robô. Mas eu acho que... O Thay. Você não cogita o Thay? Oh, louco, hein? Verdade, eu esqueci do Thay. O Thay também. Acho o Thay mais do Yang, com certeza. Mas eu acho que o Yang é de robô, velho. Não tem muito. Acho que... Tem um saindo muito. Caramba, mostrou que ele é bom pra caralho. No final, eles... Qualquer um dos dois ia estar muito bem servido ali. É, inclusive... O duelo dos dois na final foi muito bom. Saiu no site, no YouTube do Mais Esportes, aí, o jogo dos times do Flamengo na Europa, lá, no bootcamp deles. Se quiser assistir, só entra lá, cessar lá, igual o Eric diz. O robô tá D1. O robô tá D1. Tá D1 na... Tá D1 na MD5 pro Messi, se não me engano, já tá 2-0. É, lembrando que, quando eles vão pra lá, a Riot dá conta pra eles e o MMR é alto. Então, eles já estavam diamantes, tipo, 4, 5, mas já tava pegando o Grão Mestre e challenge. Não faz sentido você botar o Pro Player pra jogar na conta nível 30, pra pegar... É assim, mas o que eu queria dizer é que, mesmo estando diamante, tô jogando com o cara lá em cima já. Sim, sim, sim. Se algum Pro Player quiser jogar na minha conta e subir, tá... Não pode... Tá aí, ó, que bacana. O cara incentivando o Olojove aqui, o Oloboost. Não, 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 não faz. O cara incentivando aqui, ó, que bonito. Coisa horrível, né? Mas eu acho que, entre os dois, o robô... Ah, vai ter que ser o robô. Eu ia falar pra gente fazer o titular e o reserva, só que vai ser todo mundo da final, basicamente, né? É, então... Há controvérsias. Há controvérsias? Há controvérsias. Então, Toplane eu colocaria o robô. Robô. E o Tide de reserva. E o Tide de reserva. Beleza. Uma comissão maravilhosa, assim, cheia de gente. Cheia de gente. Vai 20 pessoas. Frutífero. Na Jungle. Jungle, então... Deixa eu começar as coisas, já que você começou com o Top. Boa. Jungle não dá pra pôr o Shrimp, por exemplo. Dá pra pôr o Shrimp. Eu colocaria o Sheen, com o titular, e o reserva. Acho que o Ranger. Então, eu inverteria. Eu colocaria o Ranger e o Sheen de reserva. Nossa, querido, desempata pra gente aí. Tá mexendo no celular, mas desempata pra gente. É, sai do... Sabe quando o professor fala? É, então, tipo, o que você tem a dizer a respeito do negócio que foda, eu vou ter que enrolar. Sai do Grindr aí. Vai, vai. Qualquer pergunta? Ó, o sorrisinho. O sorrisinho, baroto. Pra ser o titular da seleção olímpica do Brasil. Ranger ou Sheen? Na Jungle. Não, não. Não é da Carry. É Ranger ou Sheen. Vai saber, né? Tá. Atualmente... Ranger. Então vai ficar o Ranger, eu perco. Eu sempre perco, né, nessas disputas, né, velho? O Epinão não é tão popular assim. Não. Então vai ser... Não, não. Não, não. Esse chico é muito bom também. Também é muito bom. Tem que ter a porra de reserva, né? Não, essa é a ideia. Um vai ser reserva, outro não. O cara tá prestando muita atenção no programa aqui, né? Não, pode voltar pro... Pode voltar pro celular aí, velho. Vamos voltar, vamos voltar. Vai ser... Estou focado no áudio aqui. Tá jogando... Vai ficar certinho, né? Tá chungo de bola. Tá jogando TFT ali. Deixa ele. Vai ser, então, o Ranger titular, o Chine reserva. E nesse caso, eu acho que é mais por uma questão de eu acho que o Ranger tem um leque maior de estilos de jogo do que o... O Chine, pra mim, ficou muito marcado no lance do... Durante o campeonato, o cara pode entrar e tomar posição? Pode, pode. Dependendo da partida, eu acho que encaixa ser trocado. É, concordo. Mas o grande ponto pra mim ficou muito claro que funcionava e na final acabou não funcionando é que o Chine só tem um estilo de jogo e o Flamengo soube muito, lê muito bem isso e acabou não dando certo pra NTC. E na mid lane aí? Quem cedeu seu voto? Então, mid lane já fica... É difícil, né? É difícil, é muito difícil. Porque pra mim tem Goku, tem o Envy, se tiver num bom dia... Eu não colocaria o Envy porque ele é muito inconstante. E tem o Dinkas, né? O Dinkas também joga muito. O Dinkas joga demais, né, bicho? Tem até o Tokers pra apontar. E tem até o Kame, que voltou aí, ó, ninguém sabe qual... Voltou pra trazer o orgulho pro Brasil, ganhar uma Unipédia pela aula. Gostei um pouco polêmico aqui. Eu colocaria o Tokers como reserva. Que isso? Porque é quase como uma comissão técnica no time, dentro do time. Porque ele ajudou muito o Flamengo na final. Então, pode ele de comissão. Fala, Tok, você não vai jogar. Você já não gosta mais de jogar Dinkas, você já tá de saco cheio de jogar. Você vai dar só... Você vai como analista. Você não gosta de falar pra caralho, cornetar? Então, pronto. Você vai aqui na sua... Então, fechou. O Tokers vai ficar como a nossa terceira vaga aí da comissão técnica. O Tokers, eu acho que vai ser um cara que vai agregar pra caramba quando ele parar de jogar. Eu sempre falei isso. Pra mim, ele e o Revolta vão ser os melhores técnicos do Brasil, sem dúvida. O grande ponto do Tokers é saber trabalhar com gente. Só pra saber como é que ele vai conseguir lidar, trabalhar com pessoas. Se ele conseguir aprender, sim. Mas, assim, o conhecimento de jogo dele é ímpar. É um dos caras que faz manja de jogo do Brasil, sim. Eu tô ligado. Eu ouvi muitas histórias e conversando com ele é embaçado discutir de louco com ele. Trabalhei um pouco com ele e no dia a dia você vê que cara é diferente a opinião do cara. Ele vê o jogo de outra forma, sabe? É meio bizarro. Então, continuando aí na Midlane, então. Tokers vai pra comissão técnica. Cara, por incrível que pareça, eu acho que ainda colocaria o Dinkas pra jogar. De titular. De titular. Mesmo o Goku tendo indo muito bem. Não tem mais nenhum, não. É uma opção boa. Ah, cara. Quem são os outros Midlane? Tem o Team. Team, Crashiel. Team, parece que esse ano, esse split aí tá meio desmotivou, sei lá. O potencial, aquele famoso tem o potencial pra ser muito bom, mas não sei. Tem nenhuma partida que fala, nossa, o Team destruiu esse split. É verdade. Apesar de a gente ter bons Midlaners no Brasil, eu não vejo ninguém como cara. Esse cara vai ser muito bom, sabe? Pois é. Verdade. Mas eu acho que a ideia é de Goku, cara. Gokuzão? É, porque eu acho que o Dinkas, mais pro final do split, ele já não tava tão bem, embora ele começou. Mas ele é muito bom. Então eu colocaria o Dinkedo como reserva e o como titular. Então vai ter que empadar pra gente de novo aí. Tá prestando atenção? E agora? Tá muito bom, ó. Que bom. Fico feliz. Tá, o Dinkedo ou o titular? Ele nunca concorda com você. É, ele gosta de você, acho. Mas sabe o que eu vou falar? É porque não é que ele gosta de mim. Ele nem gosta de mim. É que ele gosta menos de você que você fica metendo pau em todo mundo aqui. Nossa, que isso? Que absurdo. Eu não sou tão... É, o ditador. O ditador. O cara chega aqui e fala mais de todo mundo. Pra mim, eu podia concordar com ele, mas ele nem pergunta. Mas é porque você não manja nada do jogo também. Você acabou... O seu último comentário foi falando de Alok. É. Aí fica complicado, né? É, porque ele queria estar muito melhor mesmo, cara. Agora, eu acho. Mas só por curiosidade, sua opinião é ilícita aí? Qual seria? Sua opinião é ilícita? Essa é o gemado do programa. Contratar alguém pra dar um... Caramba. Eu tô pensando aqui em pagar alguém pra dar opinião comigo. Tem que trazer a terceira pessoa aqui, né? Pra dar opinião. Vota no cara que ganhou o bagulho. É isso, então. Vota no cara que ganhou o bagulho. Ganhou. Ganhou. Ele concorda comigo aí. Vai ter que desempatar de novo. Entendeu? Não dá muito certo. O número par não funciona pra desempatar. Vota aí, então. Vota aí. Comenta aí. Mas eu acho que vamos manter. Vamos manter o Tiquedo, vai. Eu tô flexível hoje. Tiquedo e Goku. Tiquedo e Goku. E ó, aproveitando que eu comentei no segundo negócio de ter um terceiro cara pra empatar aqui. Comenta aí se gostaria aí que fizesse uma terceira pessoa com a gente no programa pra ficar fixo com a gente. A gente estaria convidado de vez em quando e tivesse um terceiro curso. Eric Ketch? O Butcher de novo? Vai na lista? Vai na lista. Caramba, vai na lista. Ô, mano. Tranquilo, hein? No meio da gravação, você... Ah, tá gravando? Você tá falando que parece que tá de boa. É porque o problema é isso, né? A gente conversar de boa. Dá pra ver dar refresh aí, você que manja. Não, cadê, cadê a câmera? Falou. Vem, vai. Aí, ó. Tá cá, ó. Tá aí, você vai dar chão? Aí, beleza, falou. Eu me perdi completamente, velho. Agora vamos pular pro AD Carry. AD Carry. Quem será o AD Carry? Acho que o RTT. Ah, o TT, né? TT e Micão não tem muito o que falar. TT e Micão. Até porque eles são os cílios muito diferentes, né? Então daria pra poder revezar. Coberto. Fica bem coberto. Cobertinha quentinha. Sim. O grande problema... Esse grande frio que tá em São Paulo, de 30 graus. O grande problema... Nossa, tá delícia. O grande problema de você fazer essa troca é... Imagina o suporte que tá acostumado a jogar com o Micão ou com o BRTT. Você bota, inverte e põe o outro. Tem que fazer duas motilhas, né? Aí precisa ter muita inteligência dos dois de saber cada um ceder um pouco no seu estilo de jogo pra se adaptar ao que o outro faz, sabe? Que eu acho assim, os dois jogam no estilo do outro também, mas o ponto forte de cada um são estilos diferentes, né? Ah, com certeza. Eles se complementam. Sim. Então acho que o BRTT é titular. E o BRTT vai acabar... É, com certeza. E aí vai acabar. O BRTT tem um problema aí que ele não vai poder jogar com o Lúcio, porque, né? Infelizmente não naturalizou o Brasileiro. É verdade. É verdade. Já bota positivo pro Micão, digamos assim. Pro Micão. E quem seria o suporte? Mas antes de ir pro suporte, vou fazer um comentário aqui. Seria até bom o BRTT ser o titular mesmo, porque pelo draft que a gente fez até agora, falta um grande líder aí no time, né? O BRTT tem essa... Tem o Ranger, tem o Robô... Ranger é o Língedo. Ranger é o Língedo. É, o BRTT. Talvez o Ranger, vocês não conhecem muito o Ranger pra dizer, não conhecem muito como funciona a estrutura lá da Kaboom, mas eu acredito que o BRTT seria o líder desse time. Vamos fazer o time e depois a gente vê se tem uma sinergia entre eles. Pode escolher o capitão? É, uma sinergia entre eles. Porque tem isso também, às vezes você pega só os melhores da posição do que eles jogaram, e na hora que você bota todo mundo pra jogar ali, formos galácticos, briga de ego... Por isso que até que é legal a gente tá fazendo os reservas, porque dava a mexer um pouco, né? É, então... Acertar o time dentro da competição, né? Exato, exato, exato. Então, vamos pro suporte aí. Eu colocaria o Cels, provavelmente. Cels? Tava jogando muito antes do que ia acabar o campeonato. Tem Cels, tem o Redberto, tem... Que cara acabou? É o que é o Cels, né? O Cels. O Regelo. O Cels, o Cels. O Cels. O Redberto. O Redberto também é bom. Tá, eu acho que vai ser Cels e o Redberto. Não peço uma segunda opção de suporte. E eles também, eles têm bastante um pouco desse lance de estilos diferentes, parece. É. O Cels, ele jogou muito mais agressivo do que o... Pelo menos essa split jogou bastante agressiva e o Redberto é full de proteção, assim. Então, mais uma flexibilidade no time aí, então ficaria Cels titular e... É, olha que curioso, três pessoas da Kabon de titulares. Verdade. Mas aí, muito... Justamente pelas vagas que o Flamengo... Dos gringos. Os gringos não podem entrar, né? Verdade. Curioso. Então, e se ficou o time aí, comenta o que você achou, se você gostou, se você não gostou do time. Então, vamos... Qual é o outro ponto que a gente ia falar? Capitão. Capitão, verdade. É, acaba sendo o BRTT mesmo, o cara que tem mais personalidade. Acho que ficaria com o BRTT e o Ranger, talvez? É. O Ranger parece o cara que tem personalidade forte também, né? Parece. Será que eles se bicariam pra representar o Brasil? Espero que sim, né? Falei representar, e logo você queria pôr o Tokers pra representar o Brasil. Tokers, que já tem problemas com a torcida, já falou que não liga pra nada, não tá nem aí. Não, mas você matou a charada. Ele ia ser ótimo na comissão da equipe. É, na comissão. Acho que ia ser uma grande edição mesmo. Fala, Tokers, o Brasil te ama. Vai lá, orgulha. Leva o Brasil pra levar orgulho pra esse porro sofrido. O nosso Neymar, que vai trazer a medalha de ouro. Nosso menino, o menino Tokers. É, um bom time, cara. No papel, um bom time, assim. Nunca saberemos. Eu acho muito difícil acontecer de ter esse time montado. Talvez a gente, é. O problema é que a gente tá montando um time agora pra jogar na Olimpíada em 2024, né? É, não. A gente tá contando como se fosse 2020. Se fosse fazer o time em 2024, ia mudar todo mundo, porque a idade conta, né? Sim, sim. O BRTT já... Provavelmente já seria a comissão técnica mesmo. Se o BRTT continuar a jogar mais 5 anos de LoL, meu amigo, escreve um livro. Ele ia jogar com 33 anos. O que é isso? E tem 28. Escreve um livro. Cai muito tempo, né? O segredo do... É, não. Você tá louco. É, mentira. No CS é mais normal ter uns caras mais velhos. Sim, sim. Mas no LoL não tem ninguém tão velho assim. Não. É bem raro. Quem é o mais velho em atividade? Acho que no Brasil é o RTT. É, né? Provavelmente. Porque o Alokis parou. Os caras pararam que também eram velhos. Então acho que o RTT é o mais velho no Brasil. Lá fora eu não faço ideia. Eu sei que tem uns caras bem... Putz, tinha... Eu lembro que tinha visto um cara jogando em alguma liga. Ele tinha mais de 30 anos aí, mas é... É raridade, assim. É raridade. A maioria tem, mano. Sei lá, entre 18 e 23, vai. Aí, temos então a seleção brasileira. Seleção brasileira montadinha. Então acho que a gente... Pô... Agora eu pausa aqui, tá? Pausa. Viu pensar? A gente pode falar o que mais? Tá, tem que falar um tiquinho do Flamengo. Falou do Flamengo, já? Falou? Ah, comenta que eles tão fazendo o Bus Camp. É, é isso. É isso, né? Quanto tempo tá de gravação aí? Acho que 20. Olha aí, o programa quanto que você quer... Não tá gravando na tua brilhada. 30 minutos. Tá aí, meio... Deve ter uns 25 minutos no programa, né? Contando as nossas... Tá bom. Eu posso falar aqui... Pode falar aquilo que... Vocês não querem falar de MVP, vocês não pensam em ninguém. Putz, eu não consigo pensar quem foi o melhor que a Lose Split, velho. Eu tenho que pensar melhor isso. Aham. Reassistir, então. Nada de desenho. Pode trazer... Pode trazer pro próximo. Putz, né? É, pode ser pro próximo. De resenha... De resenha a semana não teve nada, mano. Paradaço. Ninguém tentou tretar. Nem essa do Titã ganhou... Ganhou corpo. Tração, né? Ninguém deu bola. O Titã só falou pro pessoal. Ah, moleque tá reclamando. Depois que ele reclamou que tinha que andar, da lan house, do hotel até lan house pra treinar lá na Coreia, ninguém mais dá bola pro que ele fala. É, ninguém mais dá bola pro que ele fala. É, é verdade. Esse moleque só fala merda. O cara tá meio parado, né? Que ninguém... Não, a gente falou até por fora só. Mas é de boa também. Porque geralmente, tipo... A janela abre em novembro. Então, acho normal. Não tá acontecendo nada agora, tá ligado? Ah, não. Isso ainda é bom. Você fala só pra gente... Eu acho que... Acho que deu uma boa a gente deixar assim e testar o programa mais curto. É, então vamos ver. Porque, mano, é uma coisa que você tem um programa cumprido e ter assunto. O problema é que você tem um programa cumprido e não ter assunto. Enrolar aí é demais, né, bicho? Eu vou falar assim... Eu vou voltar agora antes de pedir o like. Eu vou falar, mano, vocês pedem pra gente fazer um programa mais curto... Toma. 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 O que você pede, recebe. Então, eu vou ver os vídeos de fora e vou trazer os negócios pra gente começar a fazer aqui. Tá bom, beleza. Uma brincadeira pra gente encaixar. Uma brincadeira. Tipo um jogo idiota. Brincadeira. Aí o cara... Pô, beleza. O cara vai dar uma estudada, benchmark, né? Calma. Pro próximo programa... Ô, então pega bexigo e eu tenho que sentar e estourar com a boca. Igual o bagulho do Gugu, né, velho? Tá de brincadeira comigo, né? Passar o bagulho com a boca, assim, tá ligado? Caralho, a banheira do... Não, é que tinha visto aqueles cara a cara que o pessoal faz? Colocar os jogos na banheira do Gugu. Nossa, eu entro com os jogos na banheira do Gugu. E você tentar adivinhar quem que é o jogador que você tá ali só falando características de funcionador que ele joga... Entendi. Entendi. Então, mas vou finalizar essa porra, eu tenho que ir no Detran ainda. Caralho, cara a cara. Não. É multa, né? Tem que recuperar a carteira cheia de multa lá. Documento novo do carro. Filha da puta. Não se fosse isso. Mas eu tô com 20 pontos já, mano. Não posso tomar nenhum mais. É, eu tô com 75. Se você tá aí, ó, aqui ó, utilidade pública, tá com um ponto disponível na carteira, o Kaique tá precisando passar uns pontos aí, fazer negócio, comenta aí, deixa um comentário aí. Achei que você tá falando passar pra mim, mas não, se eu puder passar pra você, por favor. Inclusive eu tenho uma multa que eu acabei de assinar lá, se você puder. Isso aí é legal, mas... Então vamos, esquece. Aqui é Brasil. Não esquece. Mais um, mais um. É quase um choque de cultura. É um procedimento super não comum entre motoristas de vana. O programa de ônibus vai ter que ser banido, cara. Só coisa ilegal. Só coisa ilegal. Então vai, finaliza aí. Olha, quer até entrar ali, ó. Vai, vamos finalizar. Vocês que vivem reclamando que o programa é gigante aqui, dessa vez a gente fez o programa mais curto pra vocês. Então deixa seu like, seu comentário, se inscreve, assiste as coisas do Mais Esportes. O que mais? Fala mais uma coisa aí. Fala mais uma ordem. Dá... Dá um sub. Se não deu sub aí no nosso canal, dá um subzinho, né? Dá like, me segue no Twitter, segue o Cauê aí também. Segue no Twitter. A gente sempre manda um negocinho. No Instagram, as redes sociais do programa também. Procura o podcast lá que você vai achar. Também tem na descrição aí. Boa. Então é isso. Até o próximo programa. Semana que vem. Nossa, que coisa mais zoada. Que coisa mais bosta, velho. Acabou com aquela animação. Aquela vontade, tipo... Nem curtou dinheiro. O celular vem aqui assim, né? Tipo... Pega o celular mesmo, ok? É, isso é muito bom. Inclusive, você faz assim, eu pego o celular. Tipo... Tô cagando. Seu fist bump. Ai, cara. É isso. Eu fiz assim, né? O que custou de ter meu celular já deu.